Oi gente, aqui é a Tereza da CONCAT. Eu fui desafiada pela Rede Favela Sustentável para participar da campanha Apoie um Catador, que visa criar consciência em torno do papel dos catadores, ainda mais nesse momento, e também a consciência sobre o nosso próprio lixo que a gente produz em casa. Então eu estou respondendo ao desafio Mostre-se o lixo, vou mostrar aqui o lixo da minha casa, como é que eu lido com o meu lixo aqui em casa, e só para começar, queria falar que quando na adolescência eu fiz um desafio de uma semana lixo zero, eu tive que carregar o lixo comigo num saquinho plástico que eu produzisse ao longo de uma semana, e nessa semana eu acho que mudou totalmente minha cabeça, e de lá para cá eu sempre vi isso como se fosse um jogo. O objetivo do jogo é não produzir lixo que tenha que sair para com o orbe, produzir o mínimo. Então isso afeta como eu faço as compras, por exemplo, hoje de manhã eu comprei essas flores, eu escolhi essas flores e não outro buquê, porque o outro buquê vinha em plástico e esse vinha sem plástico. Então é o tipo de coisa que eu procuro fazer para gerar o mínimo de lixo. Então assim, por exemplo, minha lixeira de casa, por uma semana normalmente duas pessoas, três animais, tem mais ou menos essa quantidade, isso vai encher ao longo de uma semana, porque o resto do lixo ou eu diminuo, evito produzir, ou por exemplo, eu reciclo dentro do possível. Então esses dois sacos transparentes, eles têm o reciclável, eu devo encher esses dois sacos em duas semanas, uma com papel e um com o que eu tenho que lavar, limpar, que é garrafa pet, garrafa de vidro, né? Que eu vou também evitar, eu vou tentar comprar o que não tem que ser descartado, né? E também tem umas coisinhas assim, por exemplo, eu tenho esse trequinho aqui de madeira, que na verdade ele é feito para secar saco para reaproveitar. Então esse saco plástico veio as verduras, aí eu vou, lavo ele na pia, eu boto ele aqui, ele seca e uso ele na feira da semana seguinte. E com respeito a alguns itens, por exemplo, isso aqui. Isso aqui são umas tampinhas que eu fui separando na hora de reciclar, porque tem um artista aqui no meu bairro que usa isso aqui para fazer umas obras super legais, enfim, e aí essas tampinhas eu já vou levar para ele. E finalmente eu acho que tem um resíduo orgânico, né? Eu tenho duas formas de lidar com resíduo orgânico, uma é jogando aqui nesse balde que vai para uma composteira no jardim, né? E o outro é na pia. Tem um triturador na minha pia, onde eu jogo os resíduos tipo casca de banana, coisas que podem, enfim, às vezes eu não jogo na composteira, casca de banana nem tanto, mas coisa que possa atrair bicho, inseto, né? Eu posso triturar aqui na pia. E aí, pelo que eu entendo, isso vai tudo para a rede de esgoto e traz, na verdade, elementos melhores que ajudam a ter composição natural do esgoto na cidade. E também tira esse resíduo orgânico da lixeira que vai para a Conlurbe. Então, em apartamento isso é bem bacana ter o triturador na pia, porque tira da lixeira que vai para a Conlurbe diminui o trabalho, a necessidade de levar esse material, enfim, e também não dá inseto. Eu não tenho problema de bicho, inseto no lixo aqui em casa. É isso, gente. Eu mostrei meu lixo, eu aguardo também sugestões de como lidar melhor com esse lixo, diminuir ainda mais o meu impacto. E eu vou desafiar três amigos para participar da campanha. Tulax Hoteles, Roseli Franco e Cris dos Prazeres. Depois eu devo fazer outros vídeos. Tem vários vídeos ali, várias propostas de desafio no site da campanha. Não deixem de ver o site Apoie um Catador. Eu vou postar aqui embaixo o link. Apoiem, doem, ajudem o catador do seu bairro. Conheça a pessoa na sua rua. Procure essas pessoas. Elas são fundamentais. Fazem 90% da reciclagem no nosso país. E é isso, gente. Eu peço que todos apoiem, sigam a campanha e passem esse recado para os amigos para a gente criar uma onda de conscientização e apoio aos catadores na nossa cidade. Obrigada.